Esse daqui é o V90, é um console portátil da Polkiri que cabe no bolso em todos os sentidos. Por menos de 200 reais, um console capaz de rodar Playstation 1 é um dos poucos, e nessa faixa de preço certamente o melhor. Ele compete diretamente aqui com o Mew Mini, que é menor e mais potente, mas custa em torno de 300 reais. Nessa faixa de menos de 200, ele é a opção certa pra criança ou pra presentear alguém que não tem nenhum console ainda. Sem contar que ele tem algo diferente, o fator nostálgico, assim como o Pocket Go S30. Qualquer um que cresceu nos anos 90, assim de nostalgia ao ver esse console, ele tem exatamente o formato de um Game Boy Advance SP. Mas com muito mais potência, e com a configuração certa, ele pode ficar incrível. Nesse vídeo de hoje eu vou fazer uma análise rápida do Polkiri V90, e também vou aqui na frente de vocês instalar um novo sistema, atualizar os emuladores, colocar um novo tema e minha biblioteca de jogos ali dentro, pra mostrar pra vocês como que ele fica depois de configurado. Eu sei que pode dar medo, mas é muito simples. Eu tenho um site com guia escrito de todos os meus consoles portáteis. É victoriemini.com, o link tá aqui na descrição. Ali dentro você só precisa clicar na foto do seu console portátil, hoje no caso é o V90, ou o Q90 também na Polkiri, funciona exatamente igual. E ali dentro tem um guia escrito com todas as informações que você precisa pra deixar o seu V90 igual ao meu. Se você curte esse tipo de conteúdo, faz eu saber. Se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like. Feito isso, é hora da gente começar essa análise rápida. Os botões frontais deles são AB, XY, Start, Select e um D-Pad, que tem um tamanho bem legal pro tamanho do console. O clique deles é confortável, nada que incomode, tem uma boa quantidade de viagem neles. Ele tem botões R1, R2, L1, L2, mas tem um porém. O L2 e R2 não funcionam. Dizem que eles têm conexão e deveriam funcionar, é tudo culpa do sistema. Mas até hoje, não saiu uma atualização consertando isso. A bateria dele é uma bateria de celular Nokia, o que é muito fácil de trocar no futuro. É muito bom ter esse tipo de bateria, que você pode com facilidade só tirar ela ali de dentro e colocar de volta. Simplicidade de esparafusar nada. Vem aqui um loginho da Polkiri, imitando muito como o logo da Nintendo vinha antes. Pra aumentar o volume, é uma rodinha, o que é muito legal, porque os consoles mais tradicionais eram assim. O GBA já não era assim, mas o Game Boy Color era, e eu gosto muito quando é uma rodinha assim, a gente consegue diminuir o volume pro mínimo e pro máximo muito mais rápido. Apesar dele parecer que tem uma grande grelha pra áudio, o áudio é mono, e a tela de todo mundo que compra ele quase vem com essa bolinha aqui no canto. Quem tem coragem de verdade arranca um plástico que tá aqui na frente. Eu nunca tive coragem, eu deixo assim como tá. Pra ligar ele, tem uma chavinha aqui no canto direito, só levar pra cima. Uma luz aqui embaixo vai se acender. E em alguns segundos ele já deve ligar, é bem rápido mesmo. Pronto, foi tempo real. É assim que ele vem. Você pode escolher aqui qualquer sistema que você quiser, apertar A, e já tem aqui dentro dele vários jogos. Se é a primeira vez que você tá ligando ele, testa algum jogo, abre alguma coisa, joga um pouco. Quando você quiser sair do jogo, é só você apertar nessa bolinha, agora descer até Exit, que é a última opção, e apertar A. Pronto, ele voltou pra sua lista de jogos, aperta Start pra voltar pro menu, e agora vamos desligar ele. Eu vou apertar R1 duas vezes. Uma vez, ele vem pra nossa página de ports, mais uma vez, ele vem aqui pros settings. Vamos clicar em Power, ele vai perguntar se eu tenho certeza que eu quero desligar, vou falar que sim. E é assim que você desliga com segurança. A tela dele apagou, mas o LED aqui de baixo ainda tá aceso. Quer dizer que falta uma coisa. Agora a gente pode abaixar essa chavinha aqui do canto. Nunca é bom a gente desligar diretamente por aqui, tá bom? Não sei o que a gente esquece, provavelmente ele não vai corromper, mas pode acontecer. Caso você queira adicionar jogos dentro dele, ou refazer a biblioteca de jogos, é só com ele desligado. Remove o cartão microSD, coloca ele num adaptador. Por exemplo, eu tenho um adaptador USB da Ugreen. Eu vou encaixar o meu cartão microSD aqui nele. Tô deixando o link pra esse adaptador, pro console, e pra tudo que a gente tá falando aqui no vídeo hoje, aqui na descrição, tá bom? Conecta o cartão. E aqui devem abrir duas partições. Uma chamada Boot, e outra chamada Q90. Dentro do Q90 tem algumas pastas, e uma delas se chama Rums. Aqui dentro vão todos os nossos jogos, e é meio que intuitivo. Dentro da pasta GBA, nossos jogos de Game Boy Advance. Dentro da pasta GBC, nossos jogos de Game Boy Color. Se você é o tipo de pessoa que não gosta de ficar configurando o console, isso é tudo que você precisa saber. Coloca os jogos nas pastas certas, e se diverte. Acabou. Mas agora, se você é como a gente, que gosta de ficar configurando o seu console pra deixar ele o melhor possível, com a melhor performance, é fácil, e você tá no lugar certo. Aqui na descrição, você encontra um link pro meu site. Ali tem um guia escrito, completo, com todas as informações que você precisa pra configurar o seu V90. Tudo num lugar só. E esse vídeo aqui, nada mais é do que uma versão vídeo do meu guia escrito. Então, tanto faz se você acompanha por lá ou por aqui, ou os dois juntos, a gente vai chegar no mesmo lugar. Mas, lá você encontra todos os links úteis pra baixar o novo sistema, ou os programas que você precisa pra instalar tudo aqui dentro. Então, de qualquer forma, vai ali na descrição, clica no meu site, e vamos começar a instalar um novo sistema dentro do V90. A gente até pode fazer esse processo de agora, no cartão original. Mas, eu recomendo que você guarde ele. Caso alguma coisa dê errado, você ainda tem um cartão funcional. Aqui na descrição tem um link com uma lista de recomendações de cartões microSD. Esse daqui é o mais baratinho de todos, Netac. Eu vou usar de 32 GB, você pode pôr cartão de 64, 128, mas é muita coisa. 32 é o suficiente pra mim. E o primeiro passo pra instalação é conectar no nosso computador. Aqui dentro do meu guia, o primeiro aviso é, você precisa de um PC Windows. Eu não tenho PC Windows, eu tenho Mac, mas eu coloquei uma máquina virtual aqui dentro, e eu vou usar essa máquina virtual pra rodar os programas de Windows que precisam ser rodados. O passo zero é a gente fazer esses quatro downloads. O primeiro deles é o Mio CFW, Custom Firmware da Mio. Ele é o novo sistema que a gente vai instalar. O segundo link é o 7-Zip. Provavelmente você vai ter que baixar uma dessas três versões, deve ser a primeira. Clica, faz o download e instala o programa. Mesma coisa aqui, Partition Wizard. Clica, abre essa página, vem aqui no canto direito em Download Partition, e aqui em Free Edition você aperta Download. O último download, Balena Etcher. Clica, você vem pro site deles, vai ter aqui a opção pra você fazer o download pro seu sistema. Baixa aqui a versão de Windows, funciona em Mac também, em Linux, em tudo. E pronto, pra instalar o sistema você já tem tudo o que precisa. Se você fez os quatro downloads, você deve ter esses quatro arquivos que você tá vendo aqui na tela. Agora você deve instalar esses três executáveis. Pra fazer isso é só clicar duas vezes e seguir as instruções de cada um. No final do processo, a gente deve ter esses dois novos softwares no nosso desktop, e a gente já pode deletar esses três executáveis. Sobrou agora só esse arquivo .7-Z. A gente acabou de instalar o 7-Zip, ele é feito pra esse tipo de arquivo. Vamos clicar com o botão direito, e aqui em 7-Z, a gente desce até Extrair Aqui. E pronto, ele extrai um arquivo .ing. Vamos deletar o arquivo .7-Z, clica com o botão direito, Deletar. E vamos abrir primeiro o Partition Wizard, aqui ele tá nomeado como Mini Tool Partition. Vou clicar com o botão direito e abrir como Administrador. Sim. Aqui a gente vai selecionar o nosso USB. Se certifica que você tá selecionando o certo, porque agora a gente vai formatar e vai apagar tudo que tá ali dentro. Então toma cuidado pra não selecionar o seu HD externo ou o seu computador, nada assim. Então já identifiquei que é o disco 2, vou clicar com o botão direito, Venho até em Delete All Partitions, aperto Yes, Apply e Yes. Pronto. Dei uma limpa no meu cartão. Agora a gente vai abrir o Balena Etcher e fechar o Mini Partition Tool. Aqui no Balena Etcher, assim como eu mostro aqui no meu site, a gente só tem que realizar alguns passos. Selecionar a imagem, selecionar o nosso cartão microSD e apertar Flash. Então vamos começar colocando a imagem ali dentro. Vou puxar aquele arquivo .img aqui pro primeiro passo. O segundo passo é selecionar o nosso cartão microSD. Você certifica que você tá selecionando o local correto, olha só o tamanho. Seleciona, Select. E o último, Flash. Esse passo, se aparecer isso, aperta aqui Sim. E agora aguarda com calma. Pode demorar alguns minutos, é o tempo de você fazer um café e voltar. Quando ele finalizar, ele vai começar a verificação. Ela não é obrigatória, mas eu recomendo que você faça até o final. Pronto, acabou. Agora a gente pode fechar o Balena Etcher e abrir o Mini Partition Tool mais uma vez. Aqui no disco 2 foram criadas várias partições. A gente precisa expandir essa main. Clica com o botão direito, navega até Extend e puxa essa barrinha completamente pra direita. Aperta OK. Apply. E Yes. E pronto. Uma outra coisa que pode facilitar a leitura é a gente aplicar uma letra pra essa partizão. Então clica com o botão direito, clica em Change Letter e seleciona aqui qualquer letra que você quiser. Por exemplo, H. OK. E aplicar. Pronto, a letra foi aplicada. Agora a gente pode ejetar o nosso cartão, remover ele do nosso computador, devolver o cartão pra dentro do nosso console, a parte estampada dele pra frente e ligar. Se o console ligar, a gente fez tudo certo. Ele já está funcionando. Esses são todos os emuladores. Mas ele tá vazio, tá limpo. Sem jogos, sem nada aqui dentro. Então antes da gente começar a jogar, a gente precisa desligar ele. Pra desligar ele com segurança, agora é só você segurar Start e agora apertar A. Igual da outra vez, ele vai manter a luz aqui de baixo acesa. A gente só precisa desligar essa chave. Ele tá completamente desligado. E remove o cartão micro SD mais uma vez. Devolve pro adaptador. E de volta pro computador. Quando você acessar a partição main do seu cartão micro SD, ela deve estar mais ou menos assim. Os jogos vêm aqui na pasta ROM. E como eu mostrei no início desse vídeo, de forma bem intuitiva você vai colocando seus jogos. De Playstation 1, na pasta PS1. De Game Boy Advance, na pasta GBA. De Game Boy Color, na pasta GBC. E por aí vai. Eu não posso colocar pra vocês aqui nenhum link pra baixar jogos, ou falar pra vocês onde baixar. O que eu posso falar é que a maioria das pessoas procuram no Google por jogos. Essa não é a forma certa, mas a maioria faz assim, encontra com bastante facilidade. Outra coisa que eu não posso compartilhar link pra vocês são as BIOS. BIOS são arquivos que fazem parte do sistema operacional de cada console. E às vezes eles são necessários, são como chaves, ou pra começar algum jogo, ou pra melhorar a performance dos emuladores. Eles também tem direitos autorais, assim como os jogos, por isso eles não podem ser compartilhados. O que eu posso falar pra vocês é o exato nome de cada arquivo e onde você deve colocar cada um. Ali no meu site você encontra uma lista com o nome de cada um. Como você consegue ver, scph1001.bin deve vir dentro da pasta main emus pcsxrearmed.bios. Vamos ver se essa pasta existe. Main, emus, pcsxrearmed e BIOS. Aquele arquivo viria aqui pra dentro, fechou? Eu vou fazer isso agora, não vou mostrar pra vocês, mas não tem segredo. Se você quiser, já pode colocar os seus jogos nas pastas respectivas e começar a jogar. Mas pra nós que queremos deixar o console perfeito, tem mais alguns passos que a gente tem que tomar. Também aqui no site tem uma seção chamada Como Atualizar Emuladores. E ali eu tenho uma lista de todos os arquivos. E tudo isso que tá aqui em roxo, que você tá vendo, são arquivos pra download, ou de updates, ou de emuladores novos pra você instalar ali dentro. E tem coisa que você não encontra em nenhuma outra lista, hein? Por exemplo, aqui o Pocket SNES tem versão com Save State e Load State. Pra fazer update ou instalar novos emuladores é muito simples. É só você baixar os arquivos, clica aqui em cima, e ele vai baixar automaticamente. Faz download de tudo isso que tá aqui. Se você vier pra uma página de GitHub, seleciona a opção correspondente ao seu console. Aqui no caso seria Pocket Go. No Pico Drive tem a opção 1000.199. Atualmente, se tiver uma mais moderna pode pegar. Race, que é pra Neo Geo Pocket. E essas duas últimas opções. As pré-configurações de Playstation 1 e as pré-configurações de Pico Drive. Então a gente fez download de tudo que tava aqui dentro. Agora vamos começar a instalar esses emuladores. Aqui no nosso cartão microSD, vamos navegar até a pasta emus. E aqui a gente tem a nossa lista de emuladores. Vamos deixar ela aqui de ladinho. Esses são os arquivos que a gente acabou de baixar. Cada um deles tem uma instrução diferente. Eu escrevi tudo aqui no site. Então, por exemplo, no Gambat, a gente tem que se certificar que a pasta se chama Gambat antes de substituir. Vamos colocar aqui o nome de Gambat na pasta. Puxa ela lá pra dentro. E automaticamente elas foram mescladas. E ir seguindo esses passos pra cada um dos emuls. Vamos fazer mais uma juntos. No PCSX eu vou extrair. Veio só esse arquivinho aqui dentro. Eu vou procurar agora a pasta PCSX. PCSX Rearmed. Eu vou substituir aquele arquivo por esse. Feito. Eu posso deletar esses dois arquivos. Mas ali no meu site mostra que Playstation 1 tem também os arquivos de pré-configuração. Que a gente deve puxar e soltar na pasta main. Vamos fazer isso agora. Esses são os arquivos de configuração. V90 PCSX. Clica com o botão direito. Set zip. Extrair aqui. Ali de dentro surgiu essas duas pastas. E esse arquivo texto. Vamos selecionar as duas pastas. E puxar pra raiz do nosso cartão microSD. Pra fora de todas as pastas. Uma última coisa que a gente deve fazer pra finalizar essa configuração do Playstation 1. É abrir esse arquivinho texto. E ali tem o nome de mais umas 4 ou 5 bios. Que você tem que adicionar naquele mesmo lugar que você adicionou antes. Clica duas vezes nesse arquivo texto. De novo eu não posso colocar o link pra vocês. Mas esses são os nomes exatos do arquivo. Eu tenho certeza que vocês conseguem encontrar eles por aí. E esses arquivos tem que ir pra mesma localização de antes. Que tá descrito aqui. Fechou? Playstation 1 configurado. Tem aqui todos os arquivos bios que eu preciso. Assim como você acabou de atualizar cada um desses emuladores. A última coisa que a gente pode fazer aqui pra melhorar o nosso console. É mudar os temas. Tem um tema chamado Retropixel BR. Criado pelo Waster. Um membro excelentíssimo da nossa comunidade Retrogamer. Pra baixar, basta você clicar aqui. E automaticamente ele vai fazer o download pro seu computador. Uma vez que você baixou o zip do Retropixel BR. Clica com o botão direito. Set zip. Extrair aqui. E essa pasta, ela vem aqui pra dentro do nosso cartão microSD. Em main barra gmenu barra skins. Vamos procurar. Já estamos aqui em main. Gmenu 2x. Skins. E puxa o Retropixel ali pra dentro. Podemos ejetar o nosso cartão microSD. Devolver o cartão pela última vez aqui pra dentro do console. Abrir. Ligar. Essa introdução é muito bonitinha. Aqui dentro a gente ainda tá com o tema antigo. Mas os nossos jogos já estão todos aqui presentes. Antes de a gente abrir um jogo, vamos trocar o tema. Eu vou apertar R1 duas vezes. Uma. Duas. E aqui eu vou procurar a opção Skin. Aperta A. E agora vamos apertar pra direita até a gente encontrar Retropixel BR. Encontrou Retropixel BR, aperta Start. E pronto. Aperta R1 pra gente voltar aqui na nossa lista de emuladores. Esse, na minha opinião, é o tema mais bonito que tem pra esse console. E feito por um brasileiro parte da nossa comunidade Retrogamer. Eu tô acabando de gravar esse vídeo e eu percebi que duas coisas importantes iam ficar de fora. Uma delas é como esconder os emuladores, as plataformas do sistema. Porque tem muitas, às vezes aí a gente quer ter menos. E a outra dela é como colocar capinha nos nossos jogos. As duas coisas são muito simples. Você só precisa colocar o seu cartão microSD de volta no computador. Aqui dentro da partição Main, a gente navega até G-2X, Sections, Emulators. E aqui eu criei uma pastinha chamada Not Today. Mas você pode pôr o nome que você quiser. E aqui você pode puxar cada um desses emuls pra dentro dessa pasta que a gente acabou de criar. Tudo que tiver dentro daquela pasta não vai aparecer pra você. Sabendo que tem um número aqui antes, você também pode trocar a ordem em que os emuls aparecem pra você. É só você renomear cada um desses. Muito simples, muito básico. A outra coisa são as capinhas dos jogos. Você vai precisar de um programinha chamado Scraper e criar uma conta num site chamado Scream Scraper. Tô deixando o link desses dois projetos aqui na descrição e lá no meu site. Abre esse programa, Scraper UI. A primeira vez que você abre, você tem que colocar a sua conta e fazer algumas configurações. Aqui no canto esquerdo, eu adiciono manualmente sistema por sistema. É possível fazer automático todos, mas às vezes dá alguns erros. Então por enquanto eu coloquei aqui só o Game Boy Advance. Vou clicar nele pra mostrar as configurações específicas pra ele. Aqui tem algumas abas. A primeira delas, eu só tenho que mudar pra onde tá localizada a minha pasta de jogos de GBA. Aqui em Mídia, eu vim mudando aqui o Mídia Type e que Mídia Type eu tô colocando ali dentro, mudando essas duas barrinhas. Olha só, vou colocar aqui pra usar o específico do Game Boy. Eu posso mudar pra Screenshot e ao invés de Melhor Screenshot, tem aqui outras opções de Screenshot ou com imagens ao redor. Eu gosto de deixar em Imagem e colocar em Box 2D. Tem várias opções aqui na lateral também. O V90 especificamente, ele tem que ter 120 de largura por 160 no máximo. Então ativa ele Resize, Resize e ativa essa última opção, Keep Image Ratio. A opção anterior aqui é onde vão sair essas imagens. Aqui você vai ter que criar uma pastinha em qualquer lugar no seu cartão. Eu criei uma pasta dentro da pasta GBA. Tem uma subpasta chamada Art. Aperta Play e espera o processo. Quando acabar, devolve o cartão, liga o console, navega até a plataforma que você quer conectar com as capinhas. Aperta Select. Aqui vai aparecer uma série de opções. A primeira delas é pra editar. E uma das últimas opções é Box Art. Você vai clicar e vai navegar até as suas capinhas. Eu já fiz isso e quando eu navego entre os meus jogos, ele mostra a capa relativa a cada jogo. E é assim que se configura o V90. É de verdade muito fácil. Tá tudo escrito lá no meu guia. Se você ficou com qualquer dúvida, não hesita em perguntar. Eu tenho uma comunidade no Discord com milhares de retro gamers. Uma galera lá que manja muito mais do que eu. Igor Manita. Você sabe que eu tô falando de você. Eu já ia finalizar esse vídeo sem falar mais uma coisa. É muito, muito difícil fazer esse tipo de vídeo. Exige muita pesquisa. A gravação é complicada. A edição tem que ser bem metódica. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa aqui o like. Se inscreve no canal. Clica no sino de notificação. Considera virar um membro. R$1,99 por mês você me ajuda a fazer vídeos diários. Mas do fundo do coração, eu espero que tenha te ajudado. Eu quero muito que esse seja um guia completo com tudo que a gente precisa saber sobre esse console. Lá no meu site podem ter atualizações, novos emuladores, novas coisas pra você instalar. Mas o processo de instalação tá todo presente aqui nesse vídeo. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victoria Mini, como sempre. Eu volto num instante. E aí E aí E aí E aí E aí